Uma idosa de 66 anos e o companheiro dela de 29 brigam dentro de casa em um bairro de Cariacica. A mulher alega que para se defender das agressões, esfaqueou o rapaz. Ele foi socorrido para o hospital, só que o pior aconteceu. Manda para o ar. A suspeita é uma idosa de 66 anos. A vítima tinha 29. Ambos moravam no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, mesmo local em que o crime aconteceu. Para a polícia militar, a suspeita contou o seguinte, que estava dentro de casa, junto com o companheiro, quando por algum motivo teria se iniciado uma briga, uma discussão entre os dois. Ele teria partido para cima dela na intenção de agredi-la e que para se defender ela teria tido acesso a uma faca que estava ali perto. E foi para cima desse indivíduo, desse agressor, na intenção de se defender, como eu disse. E teria dado uma única facada que atingiu um órgão vital desse homem. Após perceber o que tinha acontecido, a idosa, junto com alguns familiares, socorreram essa vítima para um hospital particular aqui mesmo, de Cariacica. O rapaz acabou não resistindo aos ferimentos e morreu assim que chegou no hospital. Como já é protocolo nesses casos, a polícia militar foi acionada e encontrou com a suspeita e os familiares, ainda na unidade de saúde. Os militares eram voz de prisão e a mulher foi detida em flagrante. Em conversa com os familiares da suspeita, os policiais descobriram que o relacionamento entre essa idosa e essa vítima durou aproximadamente sete anos e foi marcado por agressões. Tanto que, de acordo com os policiais, a mulher, a suspeita, colecionava boletins de ocorrência contra esse jovem de 29 anos que acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A suspeita, durante a confusão, teve um ferimento no joelho e precisou fazer um curativo. A idosa foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica, onde a ocorrência foi entregue. Durante esse tempo, familiares estiveram ao lado dela, dando apoio. Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa também foram ao DPJ colher depoimentos. Nenhum familiar quis conversar com a nossa equipe.